Fala galera, aqui que está falando de Tic, pra trazer pra você galera, mais um vídeo aqui de BreastFoot e dois inscritos galera, e esse galera, pedem de deixar vocês, se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem na rede social galera, e vejam seus amigos, galera, no último vídeo, a jogo aí pela Copa do Brasil aqui, pelo Campeonato Brasileiro, mas aqui ó, a gente vai já começar com tudo aqui, contra a equipe do Atlético, com a Rafaela aqui, pela Libertadores da América, e bora ver se ele consegue aí pelas quartas de finais, bora ver se ele consegue essa classe que eu sei, para chegar nessa semifinal aí, e quem sabe a gente chegar nessa final aí dessa Libertadores, então vamos que vamos aí, a gente tem uma equipe muito boa, vem evoluindo cada dia mais e mais, e sim galera, também ó, bora aqui emprestar alguns jogadores, eu vou emprestar aqui um goleiro, vou emprestar esse Júnior César aqui, bora ver, pode emprestar, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, a 5, lateral, então a gente vai ter que emprestar um, vou emprestar esse Marcelo, esse Júnior, vou emprestar esse Júnior, bora ver emprestá-lo, e deixa eu ver outro aqui, o meu campo né galera, o meu campo, o Zé não, vou emprestar o meu campo, bora ver o que a gente pode fazer, João Vito, José, eu vou emprestar aqui alguém aqui do meu campo, vou emprestar esse Eduardo Felipe, Ricardo, Leandro Oliveira, vou emprestar esse Rafael Oliveira aqui, é, vou emprestá-lo, pronto, ah não, a gente não pode emprestar mais um, parece que já tem um aí emprestado, então por isso que a gente não pode emprestar, beleza, então, fora pro jogo ali contra a equipe deles, ó, a gente vai jogar novamente aqui, no 4-2 aí, 4-2, até me esqueci o nome dessa formação, deixa eu dar uma olhada aqui, nessa formação, essa é no 4-2, 4-4-2 ofensivo aqui, vou ver se a gente consegue essa vitória, jogando fora de casa, eu acho que é perigoso a gente jogar assim, fora de casa ali contra eles, então, eu acho que eu vou no 4-4-2, vou ver se a gente consegue ali, pera mais um empate, jogando aí fora de casa, e quem sabe fazer um golzinho lá, na casa deles, pronto, eu vou com essa formação, deixar aqui combateu aqui com o Ricardinho, vou deixar aqui com o capitão aqui com o Luiz Santos, e esse é nosso time, vou deixar aqui pelas laterais, vou deixar aqui de, de branco, é, funk, vamos ali contra a equipe do Atlético Rafaela ali, E esse, galera, funk, vamos ali contra a equipe ali do Atlético Rafaela ali, ó, 0-0 por enquanto ali, contra a equipe, 3-1 de primeiro tempo, ó, 0-0 por enquanto, nossa, a gente joga muito melhor que a gente ali, mas a gente tá bem, galera, tá bem até bom, hein, esse 0-0 ali pra gente, mas bora tentar fazer um golzinho, time, bora tentar fazer um golzinho, bora botar aqui o Nelson Corrêa aqui no time, e eu acho que é só essa mudança, galera, Vamos aqui, vamos aí para esse segundo tempo ali contra a equipe deles, deixa eu ver aqui que a gente pode fazer uma mudança no meu campo, ó, nosso atacante aqui tá quase cansado, e tá equilibrado ali no ataque, tá equilibrado, eu vou deixar assim, funk, vamos para esse, nossa, eles fizeram um golzinho ali, ó, com, não sei nem quem foi que veio, 1-0 ali para a equipe deles, nossa, a gente perdeu fora de casa, mas, 1-0 dá pra gente reverter isso aí, bora tentar reverter, agora bora pegar a equipe do Flamengo ali, ó, pelo Campeonato Brasileiro, a gente está aqui, ainda as 4 colocada ali com 14 pontos, bora tentar, nessa vitória aí, para ver se a gente consegue ali, entrar ali nesse, sair dali dessa briga ali, para não ser abaixado, eu vou deixar aqui pelo meio, vou deixar aqui de azul, pronto, esse é o time, funk, vamos ali contra a equipe deles. E aí você fala funk, vamos ali contra a equipa ali, eu do Falamengo, a gente começou mal, acho que começamos, levando um gol ali, e bora de eu empatar o jogo, é, não conseguimos empatar io no primeiro tempo, bora dar uma olhadinha aqui, ó, a gente tá mal na partida, não estamos indo bem, nesta formação, é, a gente não tá caindo muito bem, nesta formação, nesta formação, nesta formação, não estamos mais, no Brasileirão com ela, então na Libertadores também vou jogar no 4-4-2 pode ser lá no próximo jogo também, então vou dar aqui esse Fernando de la Zeren e só essa mudança, vou dar aqui também o Nelson Corrêa aqui no time fora ali para esse segundo tempo ali, uma zela por equipe do Flamengo vai aí acabar o primeiro, chegou a ser um empate ali o Leandro, nossa Leandro Oliveira, ele fez gol, ele conseguiu a virada ali em cima do Flamengo entrou bem aqui então, nossos jogadores que a gente substituir para a gente virar o jogo desse jeito Leandro Oliveira fez 2 e Patrick ele fez 1, chegou a ser a vitória ali contra a equipe do Flamengo agora bora pegar a equipe do Atlético Rafael ali ó, e o Grêmio que é emprestado Junos 7 então vai emprestar aí o nosso goleiro, bora ali contra a equipe do Atlético Rafael mas bora aqui ó, promover, ah não, pensei que já estava aqui bom para a gente promover não tem jogador ainda pronto para ser promovido, beleza, bora ali contra a equipe deles bora jogar aqui no 4-4-2, porque a gente, até que você segurou lá a equipe deles, 1 a 0 só é pouco, até para a gente virar isso aí vou deixar aqui o Patrick e tomar aqui os dois aqui ó, jovem bem do que do jeito que jogaram no último jogo hein bora ver quem consegue ali essa classificação, vou deixar essa equipe, bora ver quem consegue essa classificação ali e tem aqui para renovar aqui com o Eduardo Felipe, então bora renovar, bora aqui ó, renovar não, aqui vender não, renovar contrato aqui ó, propôr o contrato bora mandar só um doleta para ele ali e bora aqui um ano, bora oferecer ó, a gente já diminuiu ali um pouco e tá custando aí 57 e foi aí para 55 milhões pronto, então bora para o jogo ali, agora sim, contra a equipe do Atlético Rafael, deixa eu pegar lá atrás e esse galera, vamos aqui, vamos ali contra a equipe do Atlético Rafael ali ó, 0 a 0 por enquanto o interesse da gente aqui galera, só a vitória aqui, só, só interessa aqui a gente, a vitória aqui ó bora fazer aquelas mudanças que a gente viu no último jogo, ou deixa mais um pouco vou fazer aquelas mudanças, bora ver se pode dar certo aí no jogo, vou botar aqui ó, Felipe Santos ou não, nossa, não me esqueça de trazer o nosso outro atacante a gente consegue ali ó, empatar o jogo com o Bruno Bernal e viramos o jogo, 3, 2, 1, só que a gente tá conseguindo a classificação aí estamos aí praticamente já aí na semifinal aí da Libertadores, bora botar aqui ó não, só vou deixar assim, não vou deixar assim, a gente tá conseguindo ali a classificação, 3 a 0 a gente vai mais um aí com o Patrick Campos, nossa, a gente jogou muito, jogamos muito, muito bem mesmo conseguimos a classificação aí, estamos aí na próxima fase da Libertadores, na semifinal ali ó bora pegar a equipe do Defessor, Justiça ali, Justiça ali, que estava no nosso grupinho, ela estava lá na nossa fase de grupo a gente jogou muito bem na nossa fase de grupo contra eles, hein, vou mostrar aqui a vocês ó até aqui ó, a gente passou em primeiro colocado ali contra eles, e a gente no jogo contra eles, a gente ganhou, empatou esse jogo ali no outro jogo, a gente ganhou contra eles, a gente ganhou de 3 a 2, então a gente tem uma vantagem ali contra eles a gente conhece o futebol dele, também são uma equipe boa, mas a gente é melhor que eles bora tentar ali, chega a nossa final, praticamente ali tá uma boa final aí, encaminhada ali ó tem aqui o Vitória, que é emprestado aqui, Yuri, vem emprestá-lo, e é, vamos que vamos ali agora contra a equipe do São Paulo que você encontra onde? São Paulo, que é de São Paulo, tá aqui em oitavo colocado ali com 19 pontos bora tentar ganhar para eles ali, para a gente subir aqui ó, entrar aqui nesse G8 aqui, nesse G10 aqui para a gente consegue ali, pelo menos uma fula americana aí para a próxima temporada, galera, então esse aí fã que vão ali contra a equipe do Flamengo, a gente vem de Vitória ali contra a equipe do Flamengo ali, bora você consegue ali também ó vou deixar aqui novamente um 4-4-2, a gente jogou muito lá contra a equipe do Atlético, agora vou levar esse Igor Matos aqui ó uma opção, e vou também levar, deixa eu ver, esse Eduardo Felipe aqui ó, no lugar desse Carl, é, vou deixar assim fã que vamos ali contra a equipe do São Paulo fã que vamos ali contra a equipe do São Paulo ali ó, 0x0 por enquanto, jogando fora de casa ali, contra eles time, se segura aí na sua Zé, beleza ali ó, Felipe Araruna ali, faz um zé ali para a equipe do São Paulo e tal, jogo bom para a gente hein, se não me dizer que após bola, eles só deu 6 chutes só ali, eles chutaram mais que a gente beleza, bora dar uma olhadinha aqui ó, bora botar aqui o Nelson Correa, entrou muito bem no último jogo aí e vou deixar assim, é, fã que vamos aí para esse segundo tempo ali ó, 1x0 ali para a equipe do São Paulo não sei que eu sei fazer um pouco, mas eles fizeram ali, bora botar aqui esse Igor Matos e eu acho, é, só essa mudança aí, fã que vamos pro resto do jogo, não, vou botar aqui também no meu campo botar aqui esse Eduardo Felipe, bora pro resto do jogo agora ali ó, 2, nossa 3, 3zão ali para a equipe do São Paulo, a gente não consegue aí a vitória e foi expulso um jogador deles ali ó a gente cai mais um pouco, que na tabela faltamos ali para 14º colocado agora bora pegar a equipe da Ponte Preta pela Copa do Brasil, e eu não vou deixar o próximo vídeo aqui a gente faz os 2 jogos, vai ser aí contra a equipe deles aí no próximo vídeo você encontrar a Ponte Preta e depois vem, depois vem novamente, deixa eu ver aqui ó, mostrar aqui pra vocês eles, aqui a gente joga aqui contra a Ponte Preta, depois vem o Paraná, depois vem a Ponte Preta novamente jogo de volta e depois vem a equipe do Havaí, bora tomar quem consiga essas 2 vitórias hein porque contra as equipes grandes aí do brasileiro não estamos indo muito bem então isso aí no próximo vídeo e depois vamos pegar a equipe do Defensa Injustice e Justiça ali pela Libertador então bora dar uma olhadinha aqui ó, na Série B aqui do Campeonato Brasileiro bora dar uma olhadinha aqui ó, está aqui na liderança aqui a Ponte Preta que a gente vai pegar ali na próxima rodada da Copa do Brasil e depois vem aqui o Vitória que está ali segundo colocado que a gente prestou ali Júnior César pra lá e tem Figueirense ali na colocação do Ben, tá aí o G4 aí querendo subir aí para a primeira divisão Série C, Série C tá sim, Série C então bora ver outra aqui, eu acho que é só isso aí que a gente tem aqui então bora ver a artilharia aqui ó, bora dar uma olhadinha aqui na artilharia na artilharia aqui do Brasileirão, que é um artilheiro aqui é Thiago Real aqui ainda do Curitiba tem Everton Ribeiro, Rômulo, João Paulo, Cueva, tem aqui Rômulo Horteiro e Charleson da equipe de Fluminense e é isso aí, tá gente tem algum aqui, deixa eu ver, tem algum jogador aqui da nosso time eu tenho aqui ó, Patrick Campos ali com 2 jogos, fez só 4 gols, nossa tá mal hein, tá muito malinho em 12 jogos só fazer 4 gols e é isso aí, então esse é o final do vídeo no próximo vídeo bora ver se a gente consegue essa classificação também para as oitavas de finais aí da Copa do Brasil então é isso aí galera, vou ficando por aqui pedindo até já vocês se inscrevam no canal, deixe seu like compartilha na rede social, agradeço aos seus amigos e até o próximo vídeo fuiiii